E hoje os Correios lançaram o selo dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. A competição que reúne etnias de 30 países vai ser realizada em setembro na cidade de Palmas, em Tocantins. O selo tem a marca dos Jogos, uma faixa com três cores que representam as famílias dos povos indígenas brasileiros. As cores remetem às matas, ao artesanato e à mãe terra. A tiragem de 600 mil selos será comercializada em todos os estados do Brasil. O selo pode ser adquirido nas agências dos Correios, na loja virtual e também na central de vendas à distância da instituição.